Cadê ele? Itália Oi, cadê você? Tô aqui em cima Aqui em cima onde? Tô aqui na... No rodelão aqui Ah, tô te vendo, peraí Ixi, vai agora galera, tô tensa Opa, e aí? E aí? O que que pega? Tudo bem? Uhum Então, eu quero trocar ideia de... Pega lá, pega lá, Dor Vamos trocar, pô Vou falar Já Aqui não tá suave? Aqui, mas pra cá Então, tipo... Lembra ontem quando você me ligou? Qual o momento que eu te liguei? Eu te liguei várias vezes ontem Tipo, mais tarde, assim Mas que você não atendeu? Isso Hum Eu tava lá na praça trocando ideia com a galera E tipo, surgiu um assunto de uma mina lá Ele tava falando do Luca, blá 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 Daí falou da Pudim Falou de título, aliás Daí essa mina assaltou que tipo Que tinha trocado ideia contigo na DM Antes de ontem Do Altagranta Quem que é? Tem cabelo meio... Tinha uma mina de cabelo verde com rosa E eu de cabelo branco Não sei tipo, qual das outras coisas é que eu tinha Porque... Tava todo mundo falando ao mesmo tempo Eu só sei que tipo assim Eu fiquei um pouco paquista, né? Também não sei quem que é que trocou ideia comigo não Você não trocou ideia com ninguém na DM? A professora Quem que é a professora? A Lisa daquele dia, lembra? Aham Você tem cabelo loiro? Tipo, o que eu conversei Teve uma mina que... Que me perguntou se você era minha namorada, Georgina Um monte de cabelo branco É Mas tipo, isso faz 3 dias, tá ligando? Ela falou que foi antes de ontem, tá ligando? E a gente já tinha conversado o bagulho E aí... Eu fiquei mal a pa com isso E tipo... Mas tipo, não teve nada demais na conversa Teve nada demais? Ela me perguntou se... Falou assim... A moça que tava com você era sua namorada? Eu falei assim... Mais ou menos A gente não... Ah, mas aí deu a entender que tipo... Foi um bagulho... Não sei se... Não sei se foi ela, mas deu a entender que te estavam trocando tipo... Uma ideia, tu ligar? E tipo... Teve o bagulho da Pudin também ontem Que me deixou mais pá ainda Porque parece que ela tá com raiva de mim real Esse... Assunto entre a gente Enfim, tudo tipo... Meio que me... Tudo condizendo com o que você já queria, né? Terminar Que eu já queria? Sério isso, mano? Tipo, eu não vim aqui pra brigar contigo, tá ligado? Mas eu real não... Não queria terminar contigo não, mano Porque se eu quisesse... Primeiro acho que tu não teria nem te assumido Já que tu bateu no peito e falou que eu tava com vergonha de ti Eu já não teria nem te assumido, tá ligado? Não, mas eu não entendi Porque tipo... Você falou que ficou pá com os bagulhos Mas se você confiasse em mim Você não ficaria Tipo a Pudin Você pegou duas mina no outro dia Que a gente ficou Mas até então a gente não tinha nada A gente não tinha nada, ué A partir do momento que a gente começou a namorar ali, ó Daí eu escuto ontem o bagulho que tipo... Fiquei porra, realmente E outra coisa que eu nem sabia Se era tipo namoro mesmo Eu nem tinha entendido o nosso acordo Tanto que era algo que eu queria te perguntar Eu até te mandei mensagem Eu tava na dúvida Porque tipo, eu perguntei se você queria namorar comigo E aí você ficou desfalando E depois ficou tudo bem Ah, então a gente tá bem E vem aqui um negócio pra você É, mas eu não tinha entendido se era namoro mesmo Ou o que que era, tá ligado? Hum E tipo, eu quero ficar suave, entendeu? Eu fiz um bagulho ontem que eu não gostei também Tipo, eu não fiquei com ninguém, mas eu saí com o cara Pra trocar ideia Na hora da raiva Tipo, eu sou mulher pra fazer um bagulho pra assumir Mas eu não fiquei com ele e não ficaria, tá ligado? Você saiu com o cara ontem? Sai, eu fui tirar umas fotos da galera Tirei foto dele também E a gente trocou uma ideia Você tá de sacanagem comigo, né? Não, eu não tô de sacanagem Eu não fiquei com ele Só troquei ideia Que nem você, né? Mas eu não troquei ideia Lobinho Pelo amor de Deus, né? A mulher ia falar isso de graça Depois que a gente começou a namorar Eu não conversei com ninguém Tanto que nem deu tempo até Quem que me garante, véi? Quem que me garante isso? É a minha palavra, ué Não é? Só palavra, entendi Então é isso, pô Pô, eu não quero direita contigo Então você saiu com o cara, então é isso? Mano, mas não rolou nada Só troquei ideia Não, você falou que saiu com o cara Aí eu saí com o cara na hora da raiva Sim, tipo, eu saí pra conversar E como é que foi? Quem que é esse cara? Ó, isso não interessa, véi Eu não vou te falar esses bagulhos, tá ligado? Porque, tipo, não rolou nada Não tem nada a ver Só falei o que eu fiz, entendeu? Entendi Mas a gente quis sair com a mina na tua garupa Eu gostaria de saber, entendeu? Mas eu não faço isso O que você fez, tá ligado? Bom, pelo que eu entendi ontem Não foi bem isso, né? Porque eu não tinha Mas aí você tá escutando de outra pessoa que não é de mim, tá ligado? Agora eu tô escutando de você Mas cara, exatamente Se você falou que saiu com o cara Não quer me contar quem que é essa porra desse cara Você tá achando que eu sou o quê? Você ainda quer namorar comigo Sendo que você nem me conta os bagulhos que você faz? Mano, mas eu não fiz nada Eu saí com o cara ontem Eu tava tirando foto dele Eu não vou te contar porque não rolou nada Não tem nada a ver Lobinho O problema Foi o seguinte Falta de comunicação Tu não falou pra mim, mamãe, então Que tu tava trocando ideia com outras minas no Instagram Falta de comunicação Falta de comunicação Você pegou e saiu com o cara, velho A conversa que eu tive com a mina Eu não vou falar que foi o Conor, gente Eu não vou falar porque não tem nada a ver Ó, a mina me mandou mensagem dia 2 de março Nada a ver Tô bem sim, e você? Eu falei, tô bem Vi seu último post Aí ela, que bom que você tá bem, meu lindo Você viu, gostou Aquela era sua namorada? Aí eu falei, hã? Aí ela, o quê? Eu falei, aquela quem aonde? Aí ela, no fresh Vocês estavam bem juntinhas Eu falei, sim e não ao mesmo tempo Aí ela, hum Não falei mais nada Isso foi a conversa com a mina Tá, mas eu não tenho bola de cristal E pelo que foi, deu a entender Ah, mas aí você vai pegar e vai sair com outro cara É porque descobriu algo de alguém E não veio falar comigo Não deu nem tempo de falar com você, cara Você simplesmente meteu o pé Tá ligado? Quando eu queria conversar Sim, eu tentei conversar com você Você desligou na minha cara Foi resolver se usou e meteu o pé Tá precisando Eu não vou te falar, ô lobinho Rapaziada, alguém traz uma faca aí pra mim? É sério isso? Você vai me contar ou não? Você tá me zoando, né? O que que você precisa? Uma faca Nossa, você tá chapando demais, mano Namorado Mano, você saiu com o cara ontem Não quer me contar quem que foi Você tá achando que eu sou o que, né? Não tem nada a ver, cara Não tem nada a ver uma coisa com a outra Ele é meu amigo Não tem nada a ver com a outra Seu amigo, você falou Ai, e sair com o cara ontem Se eu saísse com a mina, tu iria querer saber quem é a mina? Não Então pronto, cara Não muda nada Mas você ia me contar se não tivesse nada Se não tivesse nada, você me contaria Mano, não rolou nada Não rolou nada Eu não sou moleca Eu não iria fazer isso contigo Agora, se tu vai me matar Vai me dar uma facada Por causa de que eu sair com um amigo É foda, né, mano? Você que tá sendo moleque Como que eu posso namorar alguém Confiar em alguém que não consiga muito, tá ligado? Robinho, você tá viajando Você tá viajando Eu vim conversar na moral contigo, tá ligado? E você ao mesmo tempo não quer me contar Eu não quero te contar porque não tem nada a ver, cara Não tem nada a ver, cara Se não tivesse nada a ver, você contaria aí que tá o problema Como assim? O que que tem a ver a coisa com a outra? Se eu tivesse feito qualquer coisa, Lobinho Eu teria te chegado pra te falar, mano Eu subi até aqui pra falar contigo, tá ligado? Vitória O problema É que você tá me confundindo com um molequinho que você já conheceu um dia Eu... Não, é porque eu achei que eu poderia confiar em você, né? Eu... Você tá sendo moleque agora Eu tô falando Eu sou dono da... Eu sou o filho do dono desse mundo Eu sou o dono do filho desse mundo Você acha que eu vou ficar dando mole? Pra você? Só porque eu gostava de você Vai ficar de papinho Vai sair com o cara Não vai me contar quem é E ainda acha que vai ficar tudo bem ainda? Vai meter o louco pra cima de mim? Vitória Você... Você faz o bagulho comigo? Em momento algum eu fiz... Eu caí de forma com você, cara Em momento algum eu puxei uma arma pra ti Mano, isso é muito vacilo seu, tá ligado? Eu não fiz nada pra ti, mano Eu tô vindo aqui na moral conversar contigo Vitória, você saiu com o cara... Você saiu com o cara ontem E não quer me contar qual foi Ainda você falou que foi um encontro ainda O cara, foi o Conor Pronto, eu entrei nessa grandeira Conor Tirei as fotos dele e saí pra trocar ideia com ele Normal, pô Tá bom Pronto Mano Que NA, véi Marolou Marolou muito Tipo, WTF Que que tu quer em uma faca, cara? Mano Você viu que tem uns pés de laranja ali pro fundo do morro, né? Era pra isso? Mano O que? Eu te falei que eu tava namorando, certo? Ah Daí a mina Escutou uma fofoca na praça Disseram pra ela que eu tava trocando ideia com uma mina num autogram Tipo, nada a ver o bagulho E eu não tava, tá ligado? Aí nisso ela pegou e saiu com o cara, tá ligado? Ah Ah E aí eu descobri, no momento da raiva eu tive um encontro Fui tirar foto de um cara e tal Mas a gente não ficou Aí eu falei, quem é? Aí ela, não vou contar Aí eu falei, oxi Tá ficando louca, tá ligado? Aham, caralho, calote fiado Daí chegou Aí Aí mano, ela contou quem é o Todd Conor, velho Vou até ver aqui Daí ela contou e eu passei ela Conor? É Viado, é por isso que eu falo, não vale a pena namorar não, mano Bagulho é sexo Hum Vale a pena namorar não Pegar lá a pista Nossa, eu não esperava, gente Eu não esperava que ele fosse fazer um bagulho desse, tá ligado? Não esperava mesmo Achei nada a ver A facada Mas eu entendo que tipo, ele ficou magoado, né? Acontece Eu nunca mais Eu nunca mais evento com macho Eu nunca mais evento com macho Eu nunca mais Itália virou sapatão